Rodrigo Góes está sendo cancelado por ter feito uma propaganda com o Burger King. O cara que começou a fazer um vídeo simples sobre fisiculturismo e acabou furando totalmente a bolha maromba ao proferir suas frases e bordões em inglês de forma totalmente bem-humorada. A.K.A. Urso Branco do Alasca, a.k.a. Muzi. O seu físico é de dar inveja a boa parte da população, não é mesmo? FAKE NER! Agora está sendo cancelado pelo mesmo público que o levantou. Muita gente está detonando o Rodrigo por ele pregar o fisiculturismo natural e está divulgando uma empresa que usa conservantes em seus produtos. Mesmo no vídeo ele dizendo que o lanche em específico não é produzido com conservantes nem nada do tipo. As pessoas são meio burras, né? Elas não prestam muita atenção nas coisas. Uou, olha ele! É o Mr. Whopper, a.k.a. Whopper. Como você conquistou esse look tão aesthetic? O Whopper não utiliza aromatizantes, conservantes e corantes artificiais. Por quê? Porque natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Mas essa foi uma pequena minoria. A grande maioria mesmo está criticando pelo fato dele ser nutricionista e está divulgando uma empresa que faz fast food, né? Comidas com baixo poder nutricional. E daí que vem o xingamento de dizer que ele é hipócrita. Mas dá uma olhada nesse corte do Rodrigo falando sobre junk food, o dia do lixo, que é basicamente um dia onde você pode comer de tudo. A gente celebra a em volta de comida, né? Sim! É por isso que a gente não pode demonizar os alimentos. E por isso que eu sou muito contra do discurso, esse aqui é lixo, esse aqui não. Não, esse aqui é mais nutritivo, esse aqui é menos. Comida não é lixo. Tem gente que daria vida pra estar comendo esse cheeseburger. Entendeu? Tem gente que daria tudo pra estar num restaurante bom. Ah, mas isso aí... Então assim, tem muito atleta, por exemplo. Ah, hoje é o dia do lixo. O cara come 10 hambúrgueres. Come mais que uma pessoa normal come o mês inteiro. E nesse dia pode, porque é o dia do lixo, entendeu? Então eu prefiro ensinar a pessoa sobre moderação, calorias, porções. E pra ela se divertir, porque são memórias afetivas. Às vezes eu tenho memórias, velho, do meu pai me levando num fast food após a missa. Entendeu? Tipo assim, todo mundo comendo, felizão e tal. Eu ia pra missa só pra comer o meu cheeseburger. Porque criança, né? Fica entediado, assim. Bom, como deu pra perceber, não é bem hipocrisia e sim uma metodologia. Ele prefere pregar o estilo de dieta flexível, que já existe há muito tempo. Caio Botura já falava disso por 10 anos atrás. Mas, como o público do Rodrigo é um público novo no meio maromba, que veio acompanhando ele agora, Então, obviamente, eles não conhecem essa metodologia de dieta flexível, que muita gente prega. Não só o Rodrigo, não só o Caio Botura. Muitos atletas levam isso pra preparação, inclusive. Mas é aquilo. O mesmo público que enalteceu ele, agora tá descendo o cacete no coitado. A diferença entre os públicos é muito grande. Como, por exemplo, o próprio Igor 3K tá seguindo o mesmo método de dieta. Imposto pelo rei Cariri. E não tem ninguém descendo o cacete no Cariri. Porque as pessoas já sabem que isso é normal. Inclusive, já teve até vídeo do Cariri fazendo um projeto com o Toguro, levando o Toguro no McDonald's no final do projeto de 120 dias. Então, isso no meio é bem comum. Mas, pras pessoas de fora, que estão acostumadas a cancelar os outros, que estão acostumadas a apredrejar as pessoas, isso parece ser muito absurdo. O cara agora é hipócrita, né? O cara não presta. O cara se vendeu. O cara é vendido. É mercenário. Enfim, o trabalho que o Rodrigo desempenha em seu consultório de nutricionista é de ir justamente contra o terrorismo alimentar e prega uma metodologia de dieta mais flexível, menos sofrida para os seus pacientes.